Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do nosso especial fim de ano, eu sou a Deise Costa e hoje eu trago pra vocês o teste desse calcador ponto-flor, que faz costuras circulares, decorativas nos seus projetos de costura Esse calcador pode ser utilizado em qualquer máquina doméstica, seja mecânica ou eletrônica Dentro dele a gente encontra um manual de instrução em inglês, mas é bem intuitivo e bem fácil de entender Mas caso você não saiba ler em inglês, eu estou aqui pra te ensinar a usá-lo Ele é um calcador bem grande, bem maior do que os calcadores comuns que a gente costuma ver e usar E ele tem esse formato aqui Essa base circular gira, fazendo com que a sua costura fique bem redondinha Música O primeiro passo é retirar o calcador da sua máquina e soltar a haste do calcador Essa parte do calcador deve ser encaixada no parafuso, dessa forma aqui E a alavanca do calcador por cima do parafuso da agulha Música Pra obter o efeito de ponto-flor, basta escolher qualquer ponto decorativo da sua máquina Ou até mesmo ponto zigue-zague comum, como eu vou utilizar agora Você pode regular largura e comprimento do ponto pra obter resultados diferentes Aqui eu tô passando a segunda camada de ponto Quanto mais camadas você fizer, mais cheinho fica o seu ponto Agora eu vou utilizar esse outro ponto básico da minha máquina E a única coisa que você tem que fazer é conduzir o tecido e deixar o calcador rodar de forma natural Um ponto que é importante frisar aqui nesse vídeo Você precisa baixar os dentes da sua máquina Caso você não tenha essa função, use a placa niveladora de dentes Agora eu vou utilizar esse ponto que são duas meia-luas Você pode ver que eu tô regulando aqui a largura do ponto E conforme o meu calcador vai girando o meu tecido, eu vou obtendo o desenho desejado Música Agora eu vou utilizar o ponto coração E assim você pode ir brincando, utilizando pontos diferentes Várias camadas sobrepostas pra obter resultados bem criativos Música Soltando esse parafuso, a gente consegue movimentar o calcador de um lado pro outro Nessas três marcações da frente Tendo um ponto maior, médio e menor Aqui eu tô usando um zigue-zague comum na marcação maior Agora eu vou soltar o parafuso E andar com o meu tecido pro lado junto com o calcador Pra marcação menor Aperto novamente o parafuso E continuo a minha costura Dessa forma eu tenho o miolinho da minha flor Aqui eu voltei pro ponto maior Pra fazer mais uma camada de ponto E deixar minha flor mais cheinha Música E aqui eu tenho alguns exemplos dos pontos que eu utilizei nesse vídeo Mas você pode fazer muito mais Dependendo da sua máquina E da sua criatividade Se você quiser fazer um gabarito É só ir colocando a numeração dos pontos que você utilizou Pra quando você quiser repetir Você já saber qual ponto usar certinho Use sempre uma linha contrastante com o tecido Pra obter resultados melhores Música Outra dica é Entretele sempre o tecido que você vai utilizar pra bordar Assim você tem um resultado mais bonito Mas caso você não tenha entretela Você pode fazer como eu fiz É só colocar uma folha de papel ofício por baixo Pra dar estrutura no seu tecido O ponto fica bem bonito E depois é só arrancar o papel de baixo Outra técnica é você utilizar um tecido bem fininho Com um corte redondinho E fazer o ponto zigue-zague bem pequeno no meio Como se fosse o miolinho da flor Depois venha com a pinça desfiando o tecido Pra obter um efeito 3D de flor No seu projeto de costura Puxe bastante Depois tire o excesso Com a mão e com a tesoura Música E aqui eu fiz uma necessaire Com vários pontos Usando o calcador de ponto flor E alguns pontos decorativos também Na minha máquina E olha que incrível que fica Uma peça super personalizada E bem criativa Me conta se você já conhecia esse calcador Se você já utilizou Não esquece de avaliar esse vídeo Comentar Porque a sua interação é muito importante Pro nosso canal Beijo e até a próxima Tchau Música Música